Qual é o destino dos seus sonhos? Essa dúvida surge na cabeça de muitas pessoas que procuram aprimorar o idioma estrangeiro em um intercâmbio. Mas para que esse sonho aconteça é preciso planejamento. Foi o que a Júlia fez. Ela já está com tudo preparado para uma viagem de dois meses e meio para o Canadá. É forçar mais o idioma, o inglês. É uma oportunidade que não se pode perder. Tem épocas do ano que a procura por esse tipo de viagem aumenta nas agências especializadas. Janeiro, julho, novembro e dezembro são períodos que mais aumentam a procura por intercâmbio por causa das férias. E os destinos mais disputados na procura são Estados Unidos, Canadá e Inglaterra. Não necessariamente os que eles mais compram, mas esses são os mais procurados. A gente tem recebido diariamente pessoas no escritório, então por isso que a gente agenda horário também e a gente tem uma procura muito grande nesse período. Quem já realizou o intercâmbio afirma que a experiência em outro país e contato com outro idioma aprimora ainda mais as habilidades em comunicação. A primeira experiência foi mais para ter uma experiência mais cultural, para conhecer um pouco outras pessoas, outros estilos de vida e tal. Melhorar um pouquinho o inglês também, eu falava inglês meio intermediário na época. Então o contato com pessoas de outros países já ajudou bastante a melhorar o idioma. Para quem anda pesquisando, o custo mais barato para um intercâmbio sai em média 6 mil reais em uma viagem de duas semanas, que inclui passagem, curso, seguro e acomodação. Se você não tiver nenhum nível de idioma, já não vale tão a pena duas semanas. E aí a gente tem cursos a partir de duas e vai até seis meses, um ano de curso, então depende de quanto a pessoa pode investir e quanto ela pode ficar. A Júlia está com bastante expectativa para esse intercâmbio ao Canadá, um sonho que vai ser realizado. Sempre tive vontade de morar em outro país e agora esse intercâmbio vai ser mais ou menos uma ideia de como é morar fora mesmo e me preparar para o que vier.